Música Música Nossa! Ô, tá uma dor no pescoço da porra Quantos cavalos que tem? 700 Meu Deus Dá pra você ligar o ar condicionado, é isso? É, faz tudo Meu Deus Pá Música Então vem os moleque no poço da Europa Vai Meu Deus Ó, se você riscar pra esse lado é prejuízo, se você riscar pro outro é PT Pra você Eu risco um aporte ou risco um M5 Eu tô com um cagadeiro, eu vou cagar no seu pau, você tá avisando Vai cagar onde? Eu tô cagadeira com o meu pau Eu entendi que você ia cagar no meu pau, aí eu fiquei preocupado Falei, Beto Eu entendi, eu vou cagar no seu pau Eu falei, o que? Filma, filma ele Ele tá filmando em pé, filma deitado, filma deitado Aí Parece aquelas atrizes mexicanas Esse Fusca aqui é 7.2? 7.2 Dupla carburação Pra quem não sabe Pra quem não sabe, ó Já vai seguir ele agora no Instagram O cara só tem carro monstro Lá vai Com o Supra eu já não consegui segurar, né? Vou até baixar o banco aqui Posso tirar a flor que você me deu de presente? Pode A florzinha que ele me deu de presente Eu já volto Felizão Próximo rolê é com ele Já andou? De Porsche? Só numa... Com a velha da Porsche lá, você assistiu o meu vídeo? Não, mas a carreirinha, né? É Download O que que eles estão falando? Download, download Obrigado, pelo amor de Deus, velho Caraca! Ô filha da puta Que cor é essa? Desgraça! Tá gravando? Tô! Fecha os vidros aí, por favor! Tomar no cu, viado! Foi nova, mano! Esse carro é um tesão! É um tesão! É um tesão! Viu lá? É essa! Ô, dá uma dor no pescoço da porra, velho! É uma dor na pé! Mano, esse carro é muito forte! É muito forte! É muito forte! Esse carro é um absurdo! Esse carro é um absurdo, real! É um absurdo! É um absurdo! E os cabos? Você viu que os cabos... Nossa! Mano, eu juro! Os cabos que ele fez, foi o Luiz Da DS Performance Que é foda! O cara é foda, velho! Caramba! Vou deixar o Instagram deles marcado aqui! Epic Performance chama o Instagram dele! Mas da DS Performance, né mano? Ó, pra quem não sabe, ele tem um GTR Já foi o GTR mais rápido do Brasil Aí agora ele tá parado pra poder fazer graça! Só que a graça que você vai fazer é forte, né? É uma cacetada! É que vocês não vão conseguir ver, mas eu já escorreguei aqui para o caralho! Filha da puta, velho! E o lanche do McDonald's voltou tudo agora! Que delícia, não é, velho? Puta que pariu, velho! Parada, eu quero uma Porsche, velho! E o rouco é um absurdo, velho! Puta que pariu, velho! Ah, não, velho! Eu zerei a vida! Eu zerei a vida, velho! Olha aqui as raparigas! Viado, toca aqui! Obrigado, mano! Puta que pariu! Que rolê! Eu precisava ter andado nesse carro! O carro é muito, muito perfeito! E é na verdade um jeito de você dirigir um carro desse! Você tá doido! Nós temos que arrumar um! Dirigir o carro! Até para fazer uns reviews e tal! O problema é risco de danificar o carro, sabe? Tipo, de marcar o volante ou marcar pedal, qualquer coisa! Num carro desse aqui, isso aí faz uma diferença na porra, velho! Mas no GTR, por exemplo, se a gente conseguir, a gente põe! Você anda! Ah, eu teria que arrumar um volante emprestado! Não, GTR, mano! GTR é carro sem frescura, você tá ligando? É carro para a gente zoar mesmo! Para dar rolê! Pô, e é bem parecido o interior desse aqui com a mais nova, né? É parecido! É bem parecido! Mano, na moral! Pesão! Pesão, né? Falei! Vou te falar! Eu era apaixonado no Supra! Se tiver até minha falta de capa em todos os meus lugares, é ele! Sério, velho! Mas eu troquei de amor, velho! Trocou, né? Troquei de amor! Na hora que tiver o Supra com o Ronco, a gente dá mais um rolê! É! É o barulho! Cadê o vilha da puta que não te mandou o escapamento ainda? Tá me enrolando! Falou que esse fim de semana termina o escapamento! Viu, malucão? Você tá ligado que é você, hein? Não vou falar quem é, mas você sabe que é você, né? Falou que esse fim de semana termina, aí vou mandar o carro pra lá, ele monta e manda e volta! Boa! Vou lá pra fora que eu vou mostrar mais do carro! Mano, o bagulho puxa muito, velho! Mano, não! Não se traciona nada! 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 Ele dá pé e o bagulho tá... Eu tento não gravar! Tetraplégio! Tem que mexer os dedos! Só aqui, ó! Certo, senhor! Ele tava assim! Na primeira, quando ele acelerou aqui, eu gravei o teto, quando ele parou, o senhor caiu! Aí eu peguei, ajustei e surrei com as duas mãos! Aí eu fui a viagem toda assim, ó! É gostoso! Corretão, você que é o dono! Ela consegue desativar o 4x4 com a sua traseira, né? Dá sim! Fica bem da hora pra fazer isso daí! Vamos andar nela depois? Bora, mas eu vou mandar! Esse eu vou poder gravar! Hoje é dia, né? É, esse você pode! Já andei no Peugeot, já andei no Porsche, vou andar na M5! Falta a Mercedes, o Camaro eu já andei também! Falta o 240, e a Mercedes? A Mercedes não vai andar hoje! Agora, do nada eu vou melhorar o rolê de uma M5! Eu nunca dei de M5! E o melhor? Não vai ser só você? É, você vai! Ou não, né? Mente o saco pra você ver! É que você não viu ela ligando fria, na hora que foi levar o hobby! Uau! Como foi? Uau! É tipo a Peppa, tá ligado? Quantos cavalos que tem? 700! Meu Deus! Tá original ainda! Original? Só tem downpipe, filho! É a potência do Porsche! Mexido! É muito um sedã luxuoso e esportivo há algum tempo, né? Vou fazer um louco? Eita porra! Segura aí, que é meio forte! Imagina! Já valeu mais uma vez minhas costas pro saco! Me segura já! Meu Deus! Ah! Eita porra! Eu fiquei sem fôlego, velho! Caralho! Puta que legal! Tá legalzinho pra andar! Agora é que isso, porque o companheiro quer tanto! Não é que isso, mano! Que legal! É o campeão, pra ser! Fechou pelo pedro no carro! Fechou pelo pedro no carro! Fechou! Tentei fechar o pedro, mas não consegui viado! A força já é muito forte! Mano, deu tempo ou nem de respirar! Ela já saiu e ele... Agora tem que ter uma polícia ali. Caralho! Eu não quero a boca, eu não quero a boca Vê as pernas que foi parada Caraca Ali mano, desligou tudo É um carro normal pra andar Você fez escape alguma coisa? Só dar um pipe só Não tem mais nada Se você tá 60 por hora ele mantém um ronquinho original Não tem tipo ressonância Não tem nada Deixa eu mexer tudo lá Não dá pra desligar a tração dela E deixar só a traseirinha Tração traseira, o 4x4 Sport Que é 70 atrás e 30 na frente E o 4x4 Normal Meu Deus Cara de foda Eu também Gostosinho parada né É muito divertido Quero ver quando a gente fazer remap Aí a gente anda de novo Vai mudar Vai mudar que vai ficar mais forte Qual carro você tinha antes desse? A 235 Ah, já foi direto a 235 pra essa? E ó, deu um puta de um bolo Não, não, não O Ford de Cássica acabou inteiro O maluco do Ford de Cássica Vai trocar com ele com certeza Vai Certeza, velho Tipo, você vê que se travou e ela não... É, e não apertei tudo mano Tipo, ela vem e não cai e para né É, e isso que eu não apertei tudo Você não sente medo nenhum né Você pode estar rápido pra cara Se precisar parar o carro você para É Mano, quanto mais ele esquenta Mais ele freia Tá Por ser o freio de carbono É isso, quando ele tá incandescente mesmo Que os cara fala que tá usando 100% do freio Caraca, é foda Ela tem válvula pra buscar aqui? Tem, em Morichal Meu Deus É, agora deu uma... Abiadinha Abiadinha É É É, se já tem braço Já costumava segurar o carro Mas Você pega o cara e se assusta No mais uma hora mesmo E você fala Caraca Já foi Tem que tomar cuidado 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 Caraca Terceirinha Eu não lembro Tem que levar Sem a mesma marcha Tem que levar As chaves Tipo A chave A chave Vamos xixim Vamos matar a touch? É Ah não, velho Tem autonomia Mostra tudo Dá pra ser ligado ao ar condicionado É isso? É Faz tudo Autonomia Fala como o carro tá ligado Tudo Que viz da abertura Pelo celular Que tava lá na oficina Quando tava trocando os pneus Ela aparece Vamos ver se ela vai carregar Bora um pouquinho Olha aí, a gente tá aqui, ó, a Porsche lá na frente, ó, os caras aqui, ó o pessoal aqui do lado. A gente olha lá. Apertar detalhes aqui, a gente coloca na parte da frente, ó, quem tá do lado aqui. Nossa, se você deixar o carro com alguém, sabe se o filho da puta fez isso ou não. Dá pra fazer tudo. Você pode emprestar o carro pra qualquer amigo. Pode. Tá falando, não, acelera. Eu sei se vocês... Dá pra fazer tudo. Irmão, obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Que bagulho divertido da porra. Você liga, agora eu vou usar o Malgarizinho. Colô, na delante. Malgarizinho legalmente, eu vou zoar ele. Legal quando a gente abre a porta, desliga o carro, o volante sobe. É, eu vi agora o volante subindo. Vamos fazer de novo. Vai descer. Olha que da hora. Desligou, abriu a porta e subiu. Senta o carro com a outra trapléfica, velho. É? É, porque pra sair no meu carro eu sofro, por causa da adaptação. Aí ela fica, eu tenho que andar no máximo, porque pra sair e entrar eu não consigo. Uhum. Vou comprar um M5. Vou vender o Jetta pra camiseta, quase a mesma coisa. É. Porque ele paga de PVA. Essa veio de Porsche, mas não, velho. Ah? Essa veio de Porsche, mas não. Não? Isso é uma galinha. Isso que é. Galinha. Aqui cabe a cadeira de roda. É confortável. Que não, não faz só cadeira de roda. Dá traseirada. Voltando aqui, quantos cavalos de roda? A Porsche. 530 de roda e 90 quilos. Eu falei que tinha no mínimo 80? É. 88.9, pra falar real. 88.9. Rapaziada, mais uma vez pedi pra vocês, mano. O rolezinho foi incrível com esses carros. Foi muito aleatório. Mas, mano. Sem sinal. O carro, mano. 1800 quilos. 700 cavalos. Absurdo de forte. Essa Porsche aqui também. Eu vou até mudar a câmera aqui. Essa Porsche aqui é um sonho. O bagulho anda demais. O ronco desse carro é perfeito. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Esse carro aqui é pegar e andar. Eu vou agora pro Forza montar esse carro. Pra quem não sabe, a gente tá postando gameplay. Eu vou lá no Forza postar esse carro aqui agora. O bagulho é sonho. Meta da vida, assim. O bagulho é sonho. Eu vou gravar um velhoso. Caralho, velho. Na moral, o melhor conteúdo de rua é nossa. Isso é fato. Esqueça tudo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.